Olá galera, aqui é Bobeira Nerd e vamos para mais uma dica. A profissional, estrelado por Maggie Kidd, Nikita e Duro de Matar 4.0, Michael Keaton de Batman e Samuel L. Jackson de Os Vingadores. Bem, vamos direto ao assunto. Na trama, uma garota é resgatada ainda criança pelo lendário assassino Moody e torna-se uma assassina muito mais habilidosa, acabando por se envolver numa trama de vingança, usando tudo aquilo que aprendeu com Moody. Bem, o que eu posso dizer do filme? É dirigido por Martin Kamp, Leonardo de Cassino Royale, Golden Eye e A Máscara do Zorro. Com ótimos atores e com cara de cinema de ação dos anos 2000, o filme pode não apresentar muitas novidades, mas ele é um thriller dinâmico, com uma forte personagem principal feminina que consegue convencer do início ao fim. Mas surpreende em colocar atores que já passaram de certa idade em cenas de ação empolgantes. Dica-se de passagem que Michael Keaton surpreende, dá um show, e o filme segue o mesmo estilo de ação de Atômica e Kate. Ok? Até a próxima dica! Tchau! Tchau! Tchau!